Música Certamente, se alguém não proveu o necessário para os seus, e especialmente para os membros de sua família, renega a fé e é pior do que alguém sem fé. Um modo importante de um chefe de família mostrar que ama sua família é por cuidar das necessidades materiais dela. Mas ele deve lembrar que bens materiais não vão satisfazer as necessidades espirituais da família. Veja o bom exemplo que Jesus deixou para os chefes de família. O Evangelho de João conta que, quando Jesus estava morrendo na estaca de tortura, ele continuou se preocupando com sua família. João estava de pé ao lado de Maria, mãe de Jesus, quando Jesus estava sendo executado. Mesmo sentindo uma dor insuportável, Jesus pediu que João cuidasse de Maria. Os irmãos e as irmãs de Jesus podiam cuidar das necessidades físicas de Maria. Mas, pelo visto, nenhum deles ainda tinha se tornado discípulo. Por isso, Jesus queria ter certeza de que alguém cuidaria de Maria não só em sentido físico, mas também em sentido espiritual. Um chefe de família talvez tenha muitas responsabilidades importantes. Por exemplo, ele tem que ser um bom trabalhador para que sua conduta dê louvor a Jeová. E pode ser que ele tenha responsabilidades na congregação, como pastorear os irmãos e tomar a liderança no trabalho de pregação. Ao mesmo tempo, é importante que ele estude regularmente a Bíblia com a esposa e os filhos. É responsabilidade dele cuidar da saúde física, emocional e espiritual da família. Todos na família vão se sentir muito gratos por isso. A Bíblia com a esposa e a esposa e a esposa e a esposa e a esposa. Um modo importante de um chefe de família mostrar que ama sua família é por cuidar das necessidades materiais dela. Mas ele deve lembrar que bens materiais não vão satisfazer as necessidades espirituais da família. Por que os chefes de família devem cuidar das necessidades espirituais da família? Ao mesmo tempo, é importante que ele estude regularmente a Bíblia com a esposa e os filhos. É responsabilidade dele cuidar da saúde física, emocional e espiritual da família. Todos na família vão se sentir muito gratos por isso. O que é isso? O que é isso? Tchau.